Quando for se preparar, vê se não marca bobeira Preparatório Terra Cursos Preparatório Terra Cursos Fala pessoal, boa noite, boa madrugada, bom dia O horário que você separou, o horário que você destacou da sua rotina Para perseguir, para ir atrás desse sonho de ser aprovado no concurso público Aqui o professor Rodrigo, retornando mais um encontro com vocês Para finalizar no dia de hoje o estudo da Lei de Execução Penal Para o seu concurso, seja ele para a Polícia Penal Ou do Estado do Espírito Santo ou qualquer outro Estado da Federação E também para os concursos que têm cobrado a Lei 7.210 de 84 Os concursos policiais estão sempre ali entre o portfólio de questões especiais De legislação especial que é cobrado, a gente encontra aí a Lei de Execução Penal Consignamos aí o item de retomada No artigo, trabalhando no artigo 112 E falando sobre os regimes de cumprimento de pena Enfim, o ideal é que você nos acompanhe E que você retorne aí a retomada do seu estudo De acordo com o portfólio que nós estamos estabelecendo para vocês Então vamos retomar aqui sem mais delongas Para a gente conseguir fechar isso Nós estamos trabalhando na sessão 2 sobre os regimes Então estou falando sobre o sistema progressivo de cumprimento de pena Isso aqui é muito cobrado em concurso público Em especial os concursos públicos de nível médio Que eles têm aí um grau de profundidade na Lei de Execução Penal Um pouco mais raso, né? Então é sempre cobrado nos concursos públicos Ou diernamente Estava fechando a bateria de exercício Para apresentar para vocês o nosso próximo bloco E eu tangenciei lá Tirei para passar para vocês Todos os exercícios Todas as provas anteriores dos concursos do Estado do Espírito Santo E como nós estamos com o edital aberto no Estado de Minas Também busquei aí os últimos concursos do edital de Minas E em todas essas 5 provas Que eu pincelei para vocês Essa questão se encontrava presente Sobre o sistema progressivo de cumprimento de pena Então o que é isso, professor Rodrigo? Levando em conta a finalidade reeducativa da pena Essa finalidade reeducativa Nós estamos trabalhando desde o primeiro bloco Então você aluno do Terra Concurso já domina essa questão Você sabe que a pena privativa de liberdade tem um propósito Tem uma finalidade estabelecida em lei Estabelecida na doutrina E isso não é novidade para vocês Então ele traz a ideia de A progressão de regime consiste na Execução da reprimenda privativa de liberdade De forma a permitir A transferência do condenado para o regime menos rigoroso Então o apenado ele inicia O seu cumprimento de pena em tese Num regime fechado Num regime fechado Opa! Só um minutinho aqui Vamos passar a borracha aqui Um regime fechado Caneta Fechado Depois ele passa para um regime Semi-aberto Posteriormente Vou colocar em outra cor aqui Ele vai para um regime aberto Falei em tese Porque vocês vão estudar lá a partir do artigo 33 e seguintes do Código Penal Brasileiro A gente não vai trabalhar isso aqui na Lei de Execução Penal Você vai ver Que o cara pode começar a cumprir a pena no regime fechado Ele pode começar a cumprir a pena no regime semi-aberto Ou no regime aberto A depender da quantidade de pena que ele foi cumprido O que a gente está trazendo aqui no artigo 112 É a possibilidade que a lei traz do cara iniciar a pena no regime fechado Ele cumpre alguns requisitos Qual seja, requisitos de natureza objetiva e requisitos de natureza subjetiva Passado um período de tempo Ele vai para o regime semi-aberto Onde ele tem mais contato com a sociedade Onde ele sai para trabalhar e retorna só no período à noite Para poder ficar na unidade prisional Então ele tem um contato maior com a sociedade E aqui, nesse período, ele cumpre mais alguns requisitos Quais sejam requisitos de natureza subjetiva Requisitos de natureza objetiva E posteriormente ele tem acesso ao regime aberto Ao regime aberto onde ele cumpre A gente já trabalhou aqui na lei de execução penal com vocês Onde ele cumpre a pena no albergado, na casa de albergado Via de regra No Estado do Espírito Santo Não temos aí a casa de albergado Não existe aqui, nunca tivemos Mas enfim, no regime aberto Parte-se do pressuposto Que ele já está em condição de viver plenamente em sociedade Essa ideia de progressão de regime Repito mais uma vez Essa ideia de progressão de regime É muito cobrado em prova Então não se deixem Ludibriar Por um conceito que está saindo simples aqui para o aluno do Terra E que com certeza vai ser cobrado na sua prova Então a progressão é a possibilidade, senhores Do apenado Ele ir passando de regime Do regime mais gravoso Para o regime menos gravoso Regime fechado Regime semiaberto E regime aberto Durante a progressão Da pena Então essa foi a ideia que o legislador Estabeleceu para a progressão De regime Então o cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil Ela cumpre o sistema progressivo Do mais rigoroso Para o mais Para o menos grave Enfim Então vamos em sequência Desde que cumpridos determinados requisitos Vou fazer para vocês agora quais são os requisitos Que esses requisitos também costumam ser cobrados em prova Vamos adiantar Essa aqui é a ideia Falei para vocês Estamos trabalhando nisso aqui já há algumas horas Sempre quando for necessário E na profundidade correta Eu tenho trazido a letra fria da lei para vocês E quando é preciso Eu trago exercícios Mesmo que seja no meio da matéria E também trago os entendimentos dos tribunais superiores Com relação a determinado ponto Em especial Quando esses entendimentos são mais recentes Então as bancas adoram Trazer essa matéria Para cobrar na sua prova Então eu trouxe aqui a súmula vinculante Número 56 Se é Para você que não é da área do direito Está estudando com a gente Quando a gente fala em súmula vinculante As súmulas vinculantes Elas devem ser cumpridas Obrigatoriamente pelos órgãos públicos De forma geral E essas súmulas vinculantes Elas são editadas Pelo Supremo Tribunal Federal STF Então somente o STF que trabalha essas súmulas vinculantes Então se ela for uma súmula vinculante Ela foi editada pelo Supremo Tribunal Federal Vamos fazer a leitura A falta de estabelecimento penal adequado Não autoriza a manutenção do condenado Em regime prisional mais gravoso Devendo-se observar nesta hipótese Os parâmetros fixados No recurso especial 64132 do Rio Grande do Sul Vamos lá galera Professor Rodrigo, entendi tudo Não preciso do senhor explicar nada Porra, maravilha, excelente Professor Rodrigo, estou meio perdido O senhor pode fazer algumas considerações com a gente Com relação à súmula 56? É lógico que a gente pode fazer Vamos esmiuçar isso aqui para vocês Então olha só No nosso primeiro encontro Quando eu fiz um apanhado geral Sobre o sistema prisional No Espírito Santo e no Brasil A gente traçou para vocês Até com relação à doutrina Alguns entendimentos que o sistema prisional Está muito lotado Se encontra com um número excessivo de presos Então no Estado do Espírito Santo Como referência Nós temos hoje 24 mil presos E temos em média de 11 mil vagas Então no Estado do Espírito Santo Nós temos 9 mil presos A mais do que a nossa capacidade de ocupação Então, e a gente acabou de estudar Eu acabei de traçar um panorama para vocês Sobre o sistema progressivo Nesse sistema progressivo de cumprimento de pena Quando eu estou no regime mais gravoso Eu estou cumprindo pena Vou fazer um desenho aqui para vocês Para ficar mais Para vocês entenderem mais Então vamos lá Eu estou aqui no regime fechado Regime fechado De cumprimento de fuga O sistema é progressivo Vou fazer uma cor diferente aqui no meio Para vocês entenderem Vou desenhar Então aqui no meio Eu estou no regime semiaberto Que é um sistema progressivo Vou repetir novamente Para o aluno do Terra não perder essa questão Que vai vir de graça na sua prova E depois nós temos o regime aberto Aberto, né? Então esse é o sistema progressivo Vamos partir da premissa Vamos pensar aí Vamos raciocinar Que eu seja um preso da justiça E que eu estou aqui no regime fechado Cumprindo pena Vou fazer aqui um bonequinho Vocês aí, olha só a habilidade do professor em desenhar Isso é um bonequinho, tá? Vou fazer uma cabeleira aqui Só para dar um descontraído Então tudo bem Eu estou aqui cumprindo pena no regime fechado E como a gente já acabou de falar O sistema é progressivo Então eu vou cumprir alguns requisitos Que a gente já vai ver mais aqui na frente Então cumprir lá um sexto da pena Cumprir dois terços da pena Tenho bom comportamento carcerário Então eu tenho condição de passar para um regime Menos rigoroso de cumprimento de pena Qual seja o regime semiaberto O que a súmula vinculante 56 está falando É que se eu tenho o direito Se eu cumpro todos os requisitos Para o regime semiaberto E no regime semiaberto não tem vaga Não tem vaga Isso não autoriza o juiz da execução Onde eu estou cumprindo pena Me manter no regime fechado Perceberam? Então como o sistema é um sistema progressivo Se eu preencho os requisitos Subjetivos e objetivos Para a concessão do benefício Eu devo ser transferido Obrigatoriamente para o regime semiaberto E assim sucessivamente O mesmo exemplo serve Eu estou no regime semiaberto De cumprimento de pena Sai para trabalhar de noite De manhã e tal Estudo de tarde Enfim, estou felizão da vida aqui Que minha pena está quase totalmente cumprida Então se não existe vaga Para mim No regime aberto de cumprimento Numa casa de albergado Não justifica Eu ficar cumprindo pena No regime semiaberto Se eu faço jus A uma progressão de regime Então é isso que a súmula vinculante está falando A falta de estabelecimento penal adequado Não autoriza a manutenção do apenado Em regime prisional mais gravoso Se eu preencho os requisitos Subjetivos e objetivos Para a concessão do benefício O juiz deve obrigatoriamente Me conceder esse benefício Que eu vou estar em condição De cumprimento de pena Mais favorável A minha reintegração social Naquele ponto Isso é muito cobrado em prova Por exemplo Já vi várias questões Que o examinador traz assim Qual é o entendimento Dos tribunais superiores Com relação a essa questão Ou então ele traz um probleminha Trazendo o seguinte Fulano está no regime fechado E só tem 100 vagas No regime semiaberto Ele deve aguardar Na unidade fechada A abertura de uma vaga Para transferência Esse é o entendimento Dos tribunais superiores? Não O entendimento dos tribunais superiores É que o Estado Deve de alguma forma Proporcionar o cumprimento de pena No regime adequado Valeu? Vamos avançar gente Melhor Mais explicado do que isso Só se eu fizer a prova Para os senhores Para as senhoras e senhoritas Aí presentes Então vamos embora Artigo 112 Vou repetir mais uma vez E vocês vão ver isso comigo No nosso próximo bloco Quando eu trabalhar o exercício Para vocês Eu estou fazendo uma referência No último bloco de exercício Eu estou trazendo o gabarito É lógico que vocês Pelo amor de Deus Não vão acessar o gabarito primeiro Vocês vão fazer todas as questões A gente vai fazer junto aqui E a gente vai corrigindo depois Depois você vai acessar o gabarito no final Então eu estou fazendo Para provar para vocês Que o concurso de vocês Ele é eminentemente a letra da lei Eu estou fazendo todas as questões O gabarito E estou fazendo a referência de estudo Então a referência de estudo Eu estou citando o artigo A letra da lei seca Onde você vai buscar a resposta Para aquela questão Então Não negligencie Esse pulo do gato Que eu estou passando para vocês Artigo 112 Lei de execução penal LEP Lei de execução penal A pena privativa de liberdade Será executada De forma progressiva Acreditem ou não Isso caiu no meu concurso Então vamos embora Como a transferência Para regime menos rigoroso A ser determinado pelo juiz Quando o preso tiver cumprido Ao menos Então olha só A competência desse juiz A gente já estudou Então você sabe lá Que é o juiz das execuções E já até falei um pouquinho Sobre quando o preso é transferido Para o sistema penitenciário federal A competência vai Para o juiz federal lá Você já está maceteado Com relação a essas questões E aqui nós estamos falando Sobre alguns requisitos Quando o preso tiver cumprido ao menos Esses requisitos Eles são de natureza objetiva 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 Dizem respeito ao cumprimento de pena Porque aquelas de natureza subjetiva Dizem respeito à pessoa Do condenado Que está cumprindo pena Então olha só gente Olho no olho Aqui não tem como O professor Rodrigo Não vai poder pegar a sua mão Na hora de fazer a prova lá E te conduzir A questão correta Mas eu posso te apontar O caminho para você andar Agora aqui Esse artigo 112 É um artigo que ele foi Um pouco alterado Ele foi bastante alterado Pelo pacote anticrime Com relação aos seus patamares Para a progressão de regime E não tem como Você Fugir De decorar isso É um termo que eu não gosto de usar É um termo decorar Mas você tem que ler a exaustão E fazer resumos E fichas Enfim Essas porcentagens Que eu estou falando para vocês Que a lei trouxe ali São as porcentagens Que vão estar presentes Na prova de vocês Não adianta eu ficar repetindo A mesma porcentagem aqui Essa é uma parte do estudo Que você tem que fazer sozinho Então essa matéria Que você tem que trazer Para o seu campo Faz uma tabelinha Coloca Eu tenho um quadro de estudo Por exemplo Que ele fica na frente Da minha mesa No meu escritório Então as coisas que eu preciso De decorar Eu jogo ali Então eu já ganhei Várias questões em concurso Fazendo concurso Usando essa técnica Então você tem que desenvolver Sua técnica Agora essa porcentagem Que eu estou passando para você Você tem que jogar Na sua cachola aí Então vamos lá Então vamos lá pessoal Essas porcentagens Que eu tenho estabelecido Que a lei Que o legislador Estabeleceu para vocês No artigo 112 Essas porcentagens Não tem como Você tem que decorar Essas porcentagens E tem que trazer Para dentro Do seu portfólio De estudo aí De lei de execução penal Então são critérios objetivos E esses critérios objetivos Eles devem estar presentes Para a progressão do regime Qual é o primeiro deles? Vamos lá professor Estabelece para a gente 16% Antes do pacote anticrime A gente não falava em porcentagem A gente falava em dois terços Enfim Um terço Dois quintos Esse foi uma das alterações Trazidas pelo pacote anticrime Por isso que eu falo para vocês Que essas alterações Chamam a atenção do seu examinador Então um sexto 16% da pena Em que situação professor? Se o apenado for primário E o crime tiver sido cometido Sem violência Ou grave ameaça A pessoa Então vamos lá Rodrigo Eu estou meio confuso Com relação a esses Conceitos de primário Reincidente E tal Já falei com vocês aqui Em sala de aula também Sala virtual É evidente Então O cara quando ele é primário Pressupõe-se Que ele não praticou Nenhum delito ainda Em tese É lógico que existe Aquele que é Tecnicamente primário Aquele que cometeu um crime E esse crime ainda Não transitou em julgado Esses conceitos Você vai superá-los Com o seu professor De direito penal O que eu preciso Que você saiba aqui É que quando o crime É praticado Sem violência Ou grave ameaça Contra a pessoa Exemplos Professor Um crime de furto Por exemplo Subtrair Coisa alheia Móvel Quando você subtrai Alguma coisa alheia Móvel De uma pessoa Pode ser por exemplo Esse caderno de estudos Se uma pessoa Eu esqueço por exemplo Esse caderno de estudo Na sala de aula E sai para lanchar E entra uma pessoa ali E subtrai Pega para si Esse caderno de estudo Ele cometeu um crime Tipificado No artigo 155 Do código penal brasileiro Subtrair Coisa alheia Móvel Né Então esse crime Não tem violência Contra a pessoa Então se ele é primário E cometeu esse crime Do artigo 155 Que a gente acabou De descrever Ele vai cumprindo Um 16% Da pena Ele já preenche O requisito Objetivo Para a progressão Do regime Fechado Para o semiaberto Ou para a progressão Do regime Semiaberto Para o aberto Perceberam É essa que é a ideia Então quais são as informações Que você vai ter que trazer Você vai ter que gravar Só com relação ao inciso Primeiro aqui Do 112 Então vamos lá 16% Aí como você vai decorar Gente Aí você vai ter que estabelecer 16% Na sua tabelinha A Primário Mais Crimes Sem violência Ou grave ameaça A pessoa Então Esses são os requisitos Objetivos Para a progressão Trazidos aqui No inciso Primeiro Professor Tem vários Tem vários Então por isso que eu estou falando com vocês É matéria nova Essa questão Dessa porcentagem De 25% 50% 60% 70% Foi trazido Agora Pelo pacote De crime Então é novidade E como tem esses Permanores de número O seu examinador vai trazer Vai trazer Vai cair Eu já fiz prova Eu já fiz prova recentemente Delegado de polícia do estado do Pará Caiu Porcentagem Então já tinha uma questão lá Perguntando por exemplo No caso de crime Violento Qual é a porcentagem Já tinha uma questão cobrando Então As bancas vão trazer Não tem como fugir E não tem como você Não tem um atalho Aqui não tem um atalho Você tem que decorar Valeu Vamos progredir gente Então como eu estava Firmando com vocês agora Inciso segundo Do artigo 112 20% De 16 a gente foi pra 20 Quando professor Quando o apenado For reincidente O conceito de reincidência Você vai estudar em direito penal Mas se você voltar Nos blocos anteriores aí Eu já expliquei aqui Então o conceito De reincidência É quando o cara Naquele período Depurador De 5 anos Se você voltar Nos nossos blocos Nas nossas aulas Você vai ver também Ele pratica Um novo delito Então Para a lei de execução penal Para o sistema De persecução penal Quando o cara Pratica um delito Tudo bem A lei é mais complacente Você vê que ele Ele tira ali Com o sexto da pena Aqui Quando ele é Reincidente Já tem 4% A mais De cumprimento De pena aqui Em crimes cometidos Sem violência Ou grave ameaça A pessoa Tá galera Então olha só Já subiu No caso de Por exemplo Se o seu examinador Perguntou Qual é a porcentagem Para aquele criminoso Que é Reincidente Em crimes Que não são crimes Violentos Quanto a pessoa Aquele cara Por exemplo Que é um batedor De carteira Aquele cara Que fica lá No centro Das grandes cidades São Paulo Tem muito isso Rio Tem as grandes cidades E ele é aquele Ele subtrai A carteira Das pessoas Enfim Esse cara Que é Quanto mais Que ele é Reincidente Na prática Desse delito Se preso E condenado A porcentagem dele Já sobe Para 20% Do cumprimento Da pena Inciso Terceiro Vamos falar Passar a canetinha Para ficar Bem destacado Para vocês Já subiu Para 25% Aqui o caldo Já começa a engrossar Já começa a afetar Aqui O cumprimento Dessa pena Já começa A afetar Aqui a concessão Dessa progressão De regime Vocês vão ver Que essa lei Ela trouxe Uma série De dificuldades Ela trouxe Ela acabou Dificultando O acesso A esses benefícios Principalmente Para os presos Que cometem crimes Com violência Contra a pessoa Ou que são Reincidentes Vamos lá Apenado For primário E o crime Tivesse sido cometido Com violência A pessoa Ou grave ameaça Violência A pessoa Dei o exemplo Do furto Subtrair coisa Alheia Móvel Se a gente Passar para o artigo Do 157 Que é o subtrair Coisa Alheia Móvel Mediante Ameaça Ou violência Por exemplo O cara usa Uma arma De fogo Ele te enquadra Com a arma De fogo E ele determina Que você entregue Sua carteira Ele usa Uma arma Branca Uma faca E ele Te ameaça Para que você Passe um bem Para ele Ou ele Comete um latrocínio Que é O roubo Seguido de morte Então Quando ele pratica Um crime Que tem violência Ou grave ameaça Contra a pessoa Esse índice Essa porcentagem Para cumprimento Desse requisito Objetivo Ele sobe um pouquinho mais Vai para 25% É só isso professor Não A gente só está começando A engrossar o caldo O legislador Ele vai muito além Aqui vocês vão perceber O que a gente está falando Isso aqui gente Numa questão Se você não linkar Direitinho Quais são os requisitos Com a porcentagem Você perde a questão Tá E aqui o que o professor Pode fazer para vocês É apontar o caminho E você vai ter que jogar Isso aqui No seu material Não tem jeito Sobe para 30% Se o apenado For reincidente Em crime cometido Com violência Ou grave ameaça Contra a pessoa 40% Dá pena Se o apenado For condenado Pela prática Pela prática de crime Mediundo Equiparado Se primário Tá gente Aqui ainda tem o primário Ainda Mais um requisito Então vamos lá Você está estudando Para concurso Tem questões Deixa eu pintar aqui Para ficar bonitinho Pinta no seu caderno Aí também Mas não só fica pintando Não Pinta e já vai E já vai memorizando Ah inciso 4 30% Ele tem que ser Reincidente Em prática de crimes Com violência Ou grave ameaça Contra a pessoa Ah 40% Mais 10 Aumentou mais 10 Hein professor Aumentou mais 10 Quando professor Se o apenado For condenado Pela prática de crimes E de ondas Ou equiparado Aqui se primário Vai o bisu hein Mais um para vocês Eu sei Que já está no portfólio De curso de vocês A lei dos crimes E de ondas Hein Os crimes E de ondas Você tem que jogar Não tem como E os equiparados Aqui já falei Isso em sala de aula Também São os 3 T's Tortura Tráfico Ilícito de entorpecentes E drogas afins E o terrorismo Isso aqui é a teoria Dos 3 T's Tá Então são os equiparados E de ondas E os de ondas Aqui São aqueles abjetos Vocês tem a lei A lei que trata Dos crimes de ondas Que está no portfólio Do curso de vocês Está estabelecido ali E a lei de execução penal Ela traz várias questões Várias questões Que tratam de forma Diferente Os crimes de ondas E os crimes de ondas E os crimes de ondas Equiparados Desde o direito Constitucional Quando você pega Por exemplo Quais são aqueles crimes Crimes que são afiançáveis Que não são afiançáveis Quais os crimes que cabem Que são prescritíveis Que são imprescritíveis Sempre Desde o direito constitucional Direito penal Processo penal E na execução De igual forma Trata de forma diferente Os crimes de ondas E os crimes de ondas A título de exemplo A prisão temporária Via de regra Era de cinco dias Se for um crime De ondas Ou de ondas É de trinta Então Você tem que Primeiro conhecer Quais são os crimes de ondas E equiparados Por isso que você tem Uma lei específica Para trabalhar A questão dos crimes de ondas E dos equiparados E você tem que conhecê-los Conhecê-los para quê? Para você poder Fazer a diferença Quando você for aferir As questões Que são afetas A outra disciplina Fechou? Então aqui Quarenta por cento Se for ediondo Ou se for equiparado A ediondo Os três T's Teoria dos três T's Está fazendo concurso Tem que saber Engrossou o caldo Tá gente? Cinquenta por cento Então aqui Se o cara for condenado A trinta Ele tem que cumprir quinze Aumentou muito Se o apenado For condenado Pela prática De crime de ondas Ou equiparado Com o resultado morte Aqui a gente acrescentou Um outro diferencial Vai no marca texto De amarelinho ainda Isso Aqui nós acrescentamos O resultado morte Se primário Então mesmo se o cara For primário Primeiro o crime dele Teve um resultado morte Ele vai cumprir Cinquenta por cento Da pena E olha aqui Que interessante Vedado O livramento condicional O livramento condicional A gente vai estudar Daqui a pouco É uma É um instituto De política De política Penitenciária Que possibilita Que o preso Saia Mediante o cumprimento De algumas condições Para o regime Para o regime Aberto Ele sai Ele se compromete A cumprir Algumas condições E essas condições São estabelecidas Pelo juiz Da execução Ele sai Sob livramento Condicional Ele ainda tem pena Para cumprir Mas se ele Cumprindo as condições Que são estabelecidas Pelo judiciário Ele pode Viver em sociedade Novamente Por um período De prova Daqui a alguns minutos A gente vai trabalhar O que é esse Livramento condicional Então Nesse caso específico Quando o cara For condenado Pela prática De crime hediondo Ou equiparado Com resultado morte Mesmo se primário Ele não pode Fazer uso Ele não tem direito A essa A esse benefício Do livramento condicional Uma coisa É a progressão De regime Que é do regime Fechado Para o aberto Para o semiaberto A outra coisa É o Livramento condicional Que a gente vai estudar Daqui a alguns minutinhos Mas você já Fique ciente Que na hipótese Do artigo 112 6 Ele vai cumprir 50% Da pena E ele é vedado O livramento condicional A linha A Vamos lá A linha B Condenado por Exercer o comando individual Ou coletivo De organização criminosa Estruturada para a prática De crime hediondo E equiparado Ou condenado Pela crime Da prática De constituição De milícia privada Gente Prestem atenção Você está estudando Para concurso Da área Policial Então tem três conceitos Que são importantes Você dominar Associação criminosa Organização criminosa E milícia São matérias Também afetas Ao direito penal No direito penal Você vai fazer a diferença Você vai estudar A diferença Desses três Institutos São coisas Distintas Então quando você fala Em associação Criminosa Tem uma série De requisitos Que o código penal Traz no artigo 288A E no artigo 288 Por exemplo A associação De três Ou mais Pessoas Para a prática De crimes No plural Então se Três pessoas Se associam Para cometer um crime Não tem aí A associação criminosa E está prevista lá No nosso código penal Associação criminosa A organização criminosa Nós temos uma lei Estabeleida Uma lei própria 12.850 De 2013 Que tem outros requisitos Por exemplo A organização criminosa São quatro pessoas Ou mais Com a finalidade Da prática De crimes Quer dizer São vários crimes E ela deve ter Uma organização As pessoas Devem ter papel Definido Deve ter um comandante Deve ter um caixa Então são situações Diferentes E a milícia A milícia Ela já tem um outro Propósito Que a milícia Geralmente A doutrina Relata Que elas São trazidas Ela acontece Às vezes Por entes Por pessoas Que pertenceram A entes públicos A força de segurança Pública Que eles se aproveitam Da omissão do Estado Em algum determinado período Ou num determinado local E eles Cobram Para fazer segurança Em um determinado local E acabam violando direitos Então são quesitos São três coisas Diferentes Que você deve dominar Porque esses conceitos Eles são Trazidos E cobrados Em prova Esses conceitos Não nos cabem aqui Em execução penal Execução penal O que eu devo apontar Para vocês? O que a lei Está estabelecendo aqui Então vamos lá Se o cara Está envolvido Em prática De milícia privada E você deve dominar O conceito De milícia privada Dei uma palazinha Aqui no início Para vocês Agora a gente Não tem tempo Hábil Para destrinchar Todos esses conceitos Com vocês Então o que você Para efeito De execução penal Você tem que saber No caso De milícia privada 50% Então vai lá Condenado Por exercer O comando Por que eu botei O comando em vermelho Porque não é Qualquer Qualquer Participante Não é Qualquer Membro É aquele Que exerce Comando Individual Coletivo De organização Criminosa Organização Criminosa Senhores O que que é Organização Criminosa Rodrigo Organização Criminosa Está lá Na lei Deixa eu botar Uma cor Diferente Aqui Só para chamar A atenção De vocês Organização Criminosa Está na lei 12.850 Em 2013 É diferente Do 288 A Do código penal Então aqui Nós temos A organização Criminosa E a associação Criminosa Por que que eu estou Fazendo essa diferença Aqui É bem simples Porque o seu examinador Ele vai tirar A organização Criminosa E vai colocar A associação Criminosa E você vai errar Você vai errar Por que? Porque você não estudou Qual que é a diferença Do que está Estabelecido na lei 12.850 Que são Eu dei alguns exemplos Aqui Do artigo 288 A Do código Do código penal Brasileiro Que é a diferença Entre organização Criminosa E associação Criminosa Para efeito De lei De execução Penal O que que você Deve saber A porcentagem É 50% Tá Quando ele Exercer Comando Não é qualquer Pertencente Mas é comando Tá Individual Ou coletivo De organização Estruturada Para a prática De crimes hediondos Então não é Para a prática De qualquer crime É para a prática Dos crimes hediondos Ou equiparados Fechou? Condenado Pela prática De crime De constituição De milícia Privada De igual forma Senhores Pode parecer Num primeiro momento Que é assustador Ou que a quantidade De informações É muito grande Não é Talvez seja A primeira vez Que você Tem acesso Ou que você Pincela O artigo 112 Do código Da lei de execução Penal Então se for a primeira Vez que você está vendo Você vai ter que Eu já estou dando Essa dica aqui Desde o nosso primeiro Encontro Releitura Primeira leitura Ficou complicado Releitura Assiste a aula novamente Releitura Assiste a aula novamente Faz uma bateria De exercício Releitura Vai entrar Tá gente Tem que ser devagarzinho mesmo E essa porcentagem Não tem outra forma Da gente estudar não É desse jeito que eu estou falando Com vocês aqui Vocês vão ter que trazer ela Pro íntimo de vocês aí E vai estar na sua prova Tem certeza absoluta Do que eu estou falando 112 7 60% Professor Da pena Então se o cara For condenado A 10 anos Pra ter feito Pra ter direito A progressão Pra um regime Menos grave Ele vai ter que cumprir 6 Se o apenado For reincidente Na prática De crimes hediondos Ou equiparados 60% Ainda fica pior 70% Se ele foi condenado A 10 Ele vai ter que cumprir 7 Se o apenado For reincidente Em crime hediondo Ou equiparado Com resultado morte Aqui vem de novo Aquela vedação Ao livramento condicional Bizu Quando tiver A questão Do resultado Morte Quando tiver a questão Do resultado Morte O legislador Vedou O livramento condicional Fechou? Isso vai estar na sua prova Vai estar na sua prova Porque é a exceção Se é exceção O examinador cobra a exceção Então estou chamando a atenção de vocês Artigo 112 Primeiro Você vai ter que diferenciar Quais são os requisitos objetivos Primeiro ponto Vai ter que macerar Quais são as porcentagens 16 20 25 30 50 60 70 De um lado Do outro lado Quais são os requisitos? Primário Reincidente É Reincidente É Violência doméstica Violência Contra a pessoa Reincidência com violência Reincidência com 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 resultado morte Então você vai ter que fazer Vai ter que fazer esse trabalho aí Solitário De poder Trazer Decorar Essas questões aqui Para o exercício Dessas atividades De responder questões Nessa matéria